Música de introdução 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 Olá pessoal, quem fala é o Anderson E hoje estou trazendo aqui Red 3's, vai ser um jogo Mais tranquilo né Pra dar uma pausa nos jogos de terror né Vamos jogar um RPG Meio que mais tranquilo né Só pra destruir um pouco né Esse jogo é uma Uma nova tradução do Pessoal do blog Zero Copies né Depois de muito tempo né Uma pessoa internativa Beleza né Então vamos começar aqui né Redsensas Quem está ai? Não sei Vamos, eu sei que você está ai Não. Por que você está me seguindo? Não sei Se isso é alguma piada, não tem gra... Hã? Não, você é... Pare! Não se aproxime! Você é caindo na cama Ah! Ah! Acabou! Parece que caiu na cama Vamos pra que? Um ESC Intis status Salvar e sair Intis vai aparecer os intis Não tem nenhum né Bairro espaço interagem É o mesmo esquema dos jogos status HP 10, MP 41, vou salvar, vai sair do jogo, é sua cama, você não tem tempo para arrumá-la. Eu tenho tempo para arrumar minha cama, é uma cômoda. Tem roupa suja em todo lugar, deixa eu ver qual que é o botão para correr. A X também acessa o menu. Tem um filme romântico na TV, chato. É, eu lembrei também que eu tenho que, peraí. Esse negócio é todo escurinho aqui, né? Eu sempre tenho que arrumar isso aqui. Confortável. O posto do filme de terror. O posto do filme de terror favorito. Tão legal. Bom dia, Artemis, que belo dia está hoje. Só isso? A TV está coberta para uma fina camada de pó. Parece que a mamãe desenhou um sorriso grandão nela. Nossa, que pai. Que pegou um livro. Isso é um monstro no seu armário. Ou você está feliz em me ver. Uma antologia do terror. Ei, esse livro é seu. Temos agora o lugar da mitologia Greek, na cultura moderna. Está economizando na jaula o monstro. Dicas para o planejamento financeiro da família. Você pegou um livro. Eu, você e a Antiópia. Uma game infantil para o fim do universo. Hum. 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 A cidade está cheia de coisas assadas. Melhor não mexer. Cheira muito bem. Você pegou vários cookies. Ó. Só tem lixo aqui. Você não sabe o que você estava lá esperando. Ainda deu um fungado no lixo, né? Cadê ele da mamãe? Você não sabe. Você segura o teu calo. Ó. O negócio enorme, velho. Que tamanho que é a mãe dela? Temo. Você vai sair? Então cuidado, ok? Não vai perto da floresta hoje. Ó. E se você ver isso, ó. Mais dica que o jantar é a sete. Ok. Sem cartas hoje. Engraça que esse jogo ele tem... umas coisas assim bem infantil, né? Hum. A menor, né? Que você já viu. Está vazando até dentro da caixa de correio. Você fala para ela fazer o seu melhor. Hum. Hum. Dá uma nota na mesa. Ler? Sim. Colin. Eu vim aqui, mas você estava dormindo. Eu não queria te acordar, mas eu precisava emprestar o regador. Então eu estou pegando, mas eu devolvo depois. Gatinha. É. Pegou emprestar sem falar nada, né? Ah. Até que falou pela carta, né? Mas... Se o Colin estiver precisando depois. Ela cheira um vermelho. Show! Cheira vermelho. Dentro da gaveta é um post com algo escrito. Está muito progressão para você compreender. Mas com certeza é uma carta de amor, pois está cheio de corações. Tem um livro sobre como cuidar das plantas... Não. De plantas dentro da gaveta. Parece sem graça. Então você decide não ler. Plantas dentro da gaveta. Você expira dentro da caixa. Você vê uma luva, uma pequena pá, um rasteiro, alugênio, rosa com plumas, um balde e uns alicates. Nada fora do comum. Ele cheira vermelho. Cheira vermelho. Oh, Artenius. Ah, é você? Minha... Ah, ah... Ah, tchu! O... Grilite está atacado. Você pode molhar as flores... Lá fora para mim? Merga, eu devo ver se está na mesa da cozinha. Ele está dormindo. Ah... Como... Vai ter que achar... A ma... A ma... Que pegou... O regador, né? E você? Oi, Artenius. O que você precisa passar? Desculpa, eu não posso sair agora. A gola? Cebolinha? Nós estamos fazendo uma selimone para falar com os espíritos dos mortos. Se você me trouxer algo que silva de conduite para um palmo espirito leicente... Um palmo tido do seu corpo... Aí eu posso sair. Desculpa. E esse outro personagem aqui? Não, dá para interagir. Tem uma cebolinha ali. Norte Cidade Azul, Sul Floresta. Tá. Deixa para ele voltar. Eu costumava pensar que uma cidade pequena no meio de uma floresta seria um lugar legal para você viver. Mas agora eu não tenho mais tanta certeza. Nem pensa que nós estamos isolados do resto do mundo quando coisas ruins acontecem, não é? Se algo resolvesse nos matar um por um... Nós estaremos bem ferrados. Eu falei ferrados, né? Falei de novo. Opa, now. Eu queria correr. Como que corre aqui? É, não tem botão para correr, né? Deixa essa plaquinha aqui. Também estou me cuidar perto do lago. Os cidadãos e as princesas de água devem pegá-los no pier. Não é essa casa. O famoso jogo vai entrando na casa dos outros, né? Ah, você é... Hum... Hum... Esqueci seu nome, desculpe. Espera. Esses são os cookies? Posso comer-os, por favor? Claro. Ah, obrigado. Eu não... Como faz tempo. De qualquer forma... Hum... Por que você está aqui? Regador? Ó... Hum... Certo. O que eu prestei foi ir lá buscá-lo. Hum... Ele guardou o regador... Dentro da gaveta, né? Aqui está. Desculpe pelo incômodo. Eu ia trazer ele de volta hoje de manhã, mas... Eu estou com medo de sair desde... Desde que eu vi sobre o pobre homem que acharam na floresta. Você sabe, né? Eu espero que você é só uma criança. Seus pais podem ficar bravos se eu te assustar contando algo tão medonho assim. Por favor. Esqueça que eu falei qualquer coisa. Você recebeu o regador. Por aí não tem água nele. Vou pegar aqui, né? Deixa eu só salvar aqui. Eu vou dar melhor mesmo se você acha que vai falhar. Mas também é importante lembrar que você não tem direito ao sucesso só porque tentou. Por exemplo. Estou aqui pescando faz horas. Mas eu não tenho nenhuma isca. Então os peixes não vão morder. É a vida. Vou colocar a dona água com cuidado. Agora está cheio. Ótimo. Opa! E o coelho? Dá para interagir com o coelho? Este coelho não parece querer se mover. Olhando melhor ele está tremendo e cheio de arranhões. Ih! Tá, vamos lá. Eu criei o botão de correr, né? Mas... Deixa eu ver onde vai. Acho que é aqui, né? Do lado da casa pegar. Sim. Elas são surras palavras de gratidão para você. Que doido. As flores falam. Elas acendam com as flores como se estivessem dizendo obrigado. Você mora em pouco de flores. E os extremos de felicidade. Você mora em pouco de flores. As flores aparecem em sua pele pedindo mais. Essas flores são mágicas, né? Vão lá. Tem. Você morreu todas as minhas flores, não? Obrigado. Obrigado. Não é muito, mas você pode ficar com isto. A flora vermelha. Hum, tá. O que será que eu faço com a flora vermelha? Ah, pensei favorito de um coelho. Vão lá. Tem que ver se tem um botão para correr, velho. Essa velocidade vai ser horrível, né? O coelho consegue sentir o cheiro da flor que você está segurando. É o famoso cheiro vermelho. O coelho começou a te seguir. Ótimo. Vão ver... Vão lá. ... ... ... ... ... ... Opa! Tô descendo. Coelho comeu a flor vermelha e foi pra casa. Ah, o coelho aqui. Ele parece um pouco melhor. Um coelho. Coelho. Oi, coelho! Dois coelhos. Coelho vermelho. Coelho azul, mas na verdade não. É um coelho. É um coelho. É um coelho. Ah, véi. Ele tirou esse negócio do galáctico, né? O que? Você achou um dos nossos coelhos? Você trouxe de volta? Muito obrigado, Artemis. Aqui, fica com isso. Você recebeu um criando de coelho legal. Criando de coelho, véi. O que eu vou fazer com isso? Não. Vá escrevendo de ossos de animais. Curios credo. Eu sei. Você deveria falar com todo mundo. Nunca se sabe quando precisa que você faça algo pra eles. Ou tem algo importante pra te dizer. Ok. É, o jogo tá simplesinho, né? Esse negócio fácil, né? Vou falar com o menino do Peek. Uau. Isso é um clone. Posso ver? Sim. Uau. Os explíritos vão fazer fila pra mim. Obrigada, Artemis. Eu vou sair daqui agora. Tá, vamos salvar aqui. Ah, beleza. Já abriu um novo lugar aqui. Meu irmão transformou nossa casa em uma academia e agora eu passo meu tempo todo do lado de fora. Ele é realmente um saco. Às vezes eu queria... Queria não ter um irmão. Ah, você está... Isso foi insensível da minha parte. Desculpe. Eu só estava falando sozinho. Pfff. Nossa. Artemis tá sem moral, né? Bem-vindo a loja. Literalmente é a única loja da cidade. Se não temos algo melhor, não precisa dele. O que posso fazer por você? Ah, ele nada, né? Pelo que vi. As raspadinhas. Nada como tomar açúcar puro. Um quadro já vi cheio de coisas chatas que você não quer ler. Um quadro já vi cheio de coisas chatas que você não quer ler. Vovô, lave as mãos. Essas são super sopes. Parece super... Não. Acho que não tem nada para fazer aqui, né? Ai, ai. Você conhece aquele cara estranho que vive fora da cidade? Vou dizer que ele tinha uma esposa, mas ele ficou doente um tempo atrás e foi eleição. Me sinto mal por ele. Ele parece estar sempre tão sozinho, enquanto encontraram ele hoje de manhã bem. Pelo menos ele está vivo, né? Você ouviu falar da bruxa na floresta? Ela passa aqui de vez em quando, mas nunca entra na cidade. Alguém devia contar para ela que não somos como as cidades do norte que ainda queimo bruxas, mas... Nós ficamos muito nervosos para falar com ela. Ai, ai. Vamos conversar com o pessoal. Deixa eu falar com a menina ali. É, o jogo... Estou praticando. Um dia eu vou balançar tão alto que eu vou poder abraçar a lua. Boa sorte. Caramba, perna é longa aqui. O jogo está meio paradinho, né? Mas... Um jogo mais tranquilo, né? Deixa eu entrar aqui que eu não entrei. Se você ver o prefeito, pode ir em frente. Não é como se ele trabalhasse por aqui. Hum... Oh, e aí? Precisa de ajuda? Quê? Você quer entrar na floresta? Sem chance. Depois do que aconteceu com aquele cara, você acha que eu vou ser responsável pelo seu desaparecimento? Ei, não vai rolar. Foi mal. Ah, beleza. Isso aqui. Vários bonés com roupas de babado. Hum... Eu gosto de colecionar bonecas, né, safado? Bonecas de roupas babados, hum? Hum... Ah, está a academia aqui. Vem ver se sua mãe é garota. Eu acho que ela acabou de terminar. Você quer esse aqui? Ei, Red. E aí, procurando por mim? Não? Eu terminei aqui, então já vou pra casa. Ah, espera. Pega isso. Pega isso. Eu achei uma lata de lixo. Você recebeu uma camisa suja. Nossa. Não fica fora até tão tarde. Ou seu pai vai ficar preocupado. Até mais. Deu uma camisa suja pra filha, né? Show, velho. Que exemplo de mãe, né? Ai... Hum... Ah... Hum... Ah... Se precisar tomar cuidado andando por aí desse jeito. Seus pais devem estar preocupados com vocês. Né? Vamos continuar aqui. E naquele gato ali? O gato está indicando o faminto. Imagina, vou ter que pegar uma comida pra esse gato. Ai, ai. Não? Joguinho. No restaurante. Eu gosto de limpar. Me ajude esquecer o quão vazio a minha vida é. Nossa, que tenso, hein? Cuidado, não chama o olhado. Como vai, Artemis? Só isso? Como vai, Artemis? Hum... Tá... Bom... O que você está segurando? Essa é a minha camiseta. Eu estava procurando por ela. Posso pegar de volta? Sim. Graças a Deus. Agora eu posso finalmente sair daqui. Eu acho que seria rude a não te agradecer. Então eu peguei este. Eu dei doces, de qualquer forma. Recebeu um pirulito. Um dos índices mais simples do mundo, né? Que eu recebo. É... Por enquanto eu tenho um jogo tranquilo, velho. Mas vai dar uns 20 minutos aqui e vou encerrar então. É... Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste jogo aqui. Ele é mais simplesinho e mais calmo, né? Mas... Ah... Tem que chovar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É... Se gostar, clique em gostei. Se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver a continuação de Red 3s e de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês estão achando e me segue no Twitter e no Facebook, tá certo? Então, pessoal. Fico com Deus. Fico com Deus. Ah... Não é só nas outras redes sociais. Também no... Delimojo e Vídeo, né? Que eu vou... Delimojo e já voltei com... Com os vídeos. O Vídeo também tem que voltar. E... Ele fala que tem que continuar com alguns jogos que eu parei e outros... Alguns outros jogos do estilo diferente, né? Mas só, né? Então, pessoal. Fico com Deus. E abração. Fui.